Eu sou o Paulo Nilson Valdes, sou um acriano, moro em Manaus já há algum tempo, e a satisfação estar aqui com vocês, aí juntamente com Sostens, somos Sostens, a gente já se conhece há algum tempo, professor Sostens, né? Lá das formações teológicas, lá no Ceará, estudei lá no Seminário Batista do Cariri, onde ele está atualmente como novo diretor da faculdade lá. O meu trabalho, ele nasce de uma pesquisa do mestrado, mas eu estou mesmo como mestrando, mas ele nasceu muito antes da questão do mestrado. É uma coisa que me inquietava, eu confesso, desde quando eu era criança, morando na zona rural do Acre, quando eu via meu pai devastando as nossas terras que a gente tinha lá para formar canto pulgado. Então, isso, quando eu fiz graduação em filosofia aqui na Universidade Federal, eu me deparei com Rã Jonas, que é exatamente aquele cara que eu sempre queria ler e não sabia que se tinha alguém com essa mentalidade. E até que um dia a professora de leitura e redação em texto de Rosófio, ela me apresentou Rã Jonas e eu gostei demais e me tornei um admirador e passei a pesquisar e estudar Rã Jonas. Então, o meu trabalho, a ética da responsabilidade em Rã Jonas, aplicada ao ensino de filosofia, né? E vem realizada com essas inquietações que eu tenho desde quando era criança. A proposta que eu quero apresentar no meu trabalho, analisando essa questão da ética da responsabilidade em Rã Jonas, aplicada ao ensino da filosofia, parte exatamente dessa necessidade de conscientizar a nossa juventude, essa geração, que ela precisa trabalhar o futuro partindo do cuidado do ambiente, do meio ambiente em que vive, né? Exatamente dentro dessa proposta que Rã Jonas apresenta na sua ética da responsabilidade. Preocupação com as gerações futuras. Então, para a gente conscientizar as gerações futuras, a longo, a médio e principalmente a longo prazo, que o habitat onde eles vão viver depende exatamente da preservação que a gente começar a fazer a partir de hoje, né? E vem, o meu trabalho está gerando em torno, a minha pesquisa está gerando em torno exatamente de construir esse caminho para poder desenvolver uma prática de uma ética responsável com base na filosofia de Rã Jonas e aplicar ao ensino, ao ensino de filosofia na sala de aula, tá? A minha orientadora é a doutora Valcicléia, mulher que eu tenho uma grande admiração e respeito, foi minha professora na graduação e agora está sendo, é uma honra para mim tê-la como orientadora e a sua formidável, excelente. Mas vamos lá. O meu trabalho, ele já está em andamento, juntamente, tendo orientação dela e eu tenho partido o capítulo 1 da minha dissertação, eu trabalho essas questões de Rã Jonas e a abordagem que ele faz sobre segundo o princípio da responsabilidade. E aí, alguns pontos que eu tenho trabalhado, o contexto de Rã Jonas e a produção da ética dele, os princípios morteadores da ética da responsabilidade, o princípio responsável da responsabilidade como imperativo ético, o imperativo tecnológico e as dimensões que essa tecnologia afeta, a responsabilidade que essas tecnologias podem afetar, ter a consciência do que o imperativo tecnológico do homem, o homo faber, como disse Jonas, pode acarretar, causar no futuro, né? E a responsabilidade ontológica da preservação da vida futura em um aspecto universal, como coloca Jonas. E também algumas reflexões jonasianas, josianas, jonasianas sobre a ética kantiana, e Jonas faz umas reflexões também. Então, vamos lá. João Jonas, filósofo alemão, viveu em 1903, Berlim, fez doutorado em Marcos, foi amigo também com Heidegger. E eu parto dessas questões mostrar o princípio da responsabilidade, a obra dele, na reciclação tecnológica, essa obra é uma das obras mais importantes. E nessa obra, Jonas faz exatamente um diagnóstico, né? De uma civilização controlada por, pelo poder do homem tecnológico. Então, o Jonas apresenta exatamente uma proposta para que se estabeleça novos fundamentos para a construção de uma ética a partir de uma responsabilidade. Que esse homem tecnológico, ele saiba o que ele está fazendo, né? Então, por que Jonas faz isso? Jonas, ele testemunhou a Segunda Guerra Mundial. E no cenário da guerra, Jonas vê um cenário de destruição, né? De totalmente desvalorização da vida, a vida sendo desprezada, a morte, o homem sendo tratado sem valor algum, a vida sendo tratada de valor algum, sem valor algum. Então, diante desse fato, Jonas vê esse fenômeno acontecer, um fenômeno ruim, de esquecimento da vida, né? E o poderio tecnológico sendo usado nos conflitos de guerra e demonstrado exatamente que a vida havia perdido o seu valor. A tecnologia transformando o homem sapiens, o homem que pensa, e esse homem sapiens, se estava pensando, era para pensar, para construir armas para a própria destruição do homem sapiens, né? O homem faber. O homem sapiens estava passando o homem faber, que construía, usando a tecnologia para poder construir armas para matar. Que isso daí o desvalor, a desvalorização da vida. Então, o Jonas, ele vai ver, exatamente, a partir daí, o abandono do ser. O ser. E esse ser, o sentido do ser futuro, né? Da vida futura. Como isso seria este homem sapiens que estava se tornando o homem faber, preocupado com, apenas, em criar, com a tecnologia? Como é que seria essa, uma tecnologia? Que responsabilidade esse homem tem, né? Nesse interativo tecnológico? como é que o homem, como é que a gente pode pensar para que a gente possa evitar que o homem que é tão voltado para a tecnologia, e em nome da tecnologia, fazendo coisas que não são tão valorosas para a vida humana, certo? no futuro, não só no presente, mas principalmente no futuro. Então, o Jonas, ele vai, uma das, das, desde o livro, ele citado por ele, que eu tenho citado, é, ele diz assim, que a vida, ela está vulnerável por causa do próprio homem, né? Para Jonas, ele vai dizer que a vida, o conceito da vida é modificada e causada exatamente por essa civilização tecnológica. Ele vai entender que essa, em nada, se mantém sem a relação complementar e sistêmica do homem e natureza, ou seja, a natureza é vulnerável às modificações causadas pela intervenção técnica do homem. Olha só o trecho que ele diz. A crítica, a crítica vulnerabilidade da natureza provocada pela intervenção técnica do homem, uma vulnerabilidade que jamais foi pressentida antes de que ela se desse a conhecer pelos danos já produzidos. Essa descoberta, cujo choque levou ao conhecimento e ao surgimento da ciência do meio ambiente, a ecologia, modifica inteiramente a representação que temos de nós mesmos como fator causal no completo sistema das coisas. Por meio de seus efeitos, ela nos revela que a natureza da ação humana foi modificada pelo fato que é um objeto de ordem inteiramente nova. Nada menos que a biosfera inteira do planeta acrescer um sinal, aquilo pelo qual temos de ser responsáveis, pois sobre ela detemos poder. O homem, ele é responsável por preservar a natureza, o habitat em que ele vive. Porém, o homem faber, o homem tecnológico, ele está interferindo tanto nessa natureza que está destruindo a própria. E aí, diante dessa ação humana do homem faber, Jonas, ele propõe uma questão de uma responsabilidade ontológica de preservar a vida, certo? E a consequência da responsabilidade ontológica em Jonas, ela servia na preservação da vida em um futuro distante, ou melhor, com uma continuidade da vida como a conhecemos, certo? Então, a responsabilidade, segundo Jonas, que está sendo comprometida com a ação do homem tecnológico. Esse homem tecnológico, ele está destruindo e não está construindo, ele está devastando e não está preservando o ambiente, a natureza em que ele vive. Então, diante disso, o Jonas vai tratar exatamente dessas questões. Como é que a gente pode construir de diversas ameaças? O Jonas, ele teorizou exatamente uma proposta de um fundamento para construir uma ética responsável, porque as ações do homem estão exatamente ameaçando um futuro. E aí, o homem não está tendo ação ética que preserve não somente a contemporaneidade, mas também que preserve a vida da contemporaneidade, mas também a vida no futuro. Então, ele vai dizer assim, trata-se de saber se é possível ter uma ética que possa controlar os poderes externos que hoje possuímos e que nos vemos obrigados a seguir conquistando e exercendo. Diante das ameaças eminentes, cujos efeitos ainda podem nos atingir, a ética, é preciso dizer que ela tem de existir. Ela tem de existir porque os homens agem, os homens têm ações. E a ética existe para ordenar as suas ações e regular o seu poder de agir. A sua existência é tanto mais necessária, portanto, quanto maiores forem os poderes de agir que ela tem de regular. Então, assim como deve estar adaptada a sua magnitude, o princípio ordenador também deve adaptar-se ao tipo de ação que se deve regular. Jonas propõe exatamente a ética ontológica para Jonas no princípio de preservação da vida. Jonas vai desenvolver exatamente uma questão muito metafísica que o homem precisa entender que ele não é só uma questão biológica que está sendo afetada, mas também está sendo afetada a existência não só humana, mas a partir do que o homem é um ser racional responsável pela preservação. Então, ele vai dizer o seguinte, que a ética do futuro, para Jonas, está metafisicamente fundamentada e resulta de articulações das categorias de bem, que é o dever e o ser. Então, o dever é fundado no ser. Ou seja, eu devo fazer, eu devo ter uma responsabilidade ontológica, porque o ser precisa existir. Então, o ser, seguindo-se daí, a responsabilidade emerge como um novo dever do homem. O dever é ser. O ser, ele precisa ter consciência, ter uma responsabilidade. E aí, ele vai colocar, a nossa pesquisa parte exatamente daí, onde Jonas diz, ele pretende buscar um fundamento para a responsabilidade, para o dever no campo ontológico. E aí, ele diz assim, o primeiro princípio de uma ética para o futuro não se encontra pela própria, nela própria, como doutrina de fazer, a qual pertence, aliás, todos os deveres para as gerações futuras, mas, metafisicamente, como doutrina do ser, da qual faz parte a ideia do homem. Então, o dever ser. A responsabilidade de Jonas para o ética no futuro está ligada... Oi? Desculpa te interromper, já foram 15 minutos, você tem mais cinco, tá bom? Então, já estou indo, partindo do final. Está ligado ao dever ser, certo? Então, esse é o princípio principal que segue a nossa pesquisa. E, seguindo, basicamente, eu estou trabalhando o capítulo 1, trabalhando essas questões de Jonas, questões ontológicas, né? Está quase terminado, finalizado o capítulo 1, com essa abordagem que Jonas faz sobre o princípio da responsabilidade. E, no capítulo 2, eu vou trabalhar a questão da valorização da vida diante da crise ética ambiental, certo? E isso parte da devastação da Amazônia, noticiários internacionais, partindo do todo, o retrocesso que tivemos e desmatamentos das leis ambientais... O retrocesso e o desmantelos, aliás, das leis ambientais no Brasil. A nossa Constituição parte do princípio que é dever de todos preservarem o nosso ambiente, principalmente a nossa floresta, mas, principalmente, do governo, o início do debate, os termos mundiais para essa questão do avanço da preservação no ambiente, a questão do lixo tecnológico que é produzido, os efeitos da tecnologia de fabricação de várias armas, de destruição em massa, que tanto desvaloriza a vida no aspecto da causa que elas podem ter sobre o homem de matar mesmo, com determinadas ruas, com o lixo que essas tecnologias têm produzido, que, de fato, causam doenças e outras questões muito sérias. E, a partir daí, a partir dessa questão, dessa crise, construir uma preservação, uma ética, uma consciência ética de preservação ambiental refletida no princípio de Jonas. O capítulo 2 vai tratar sobre isso, e aqui tem algumas coisas escritas, a questão da luta no meio ambiente, os avanços, os retrocessos que aconteceram durante alguns anos atrás. E o capítulo 3, o capítulo 3 da nossa pesquisa, é exatamente construir caminhos, construir caminhos, e as suas aplicações ao ensino da filosofia. Então, e aqui a gente está trabalhando as diretrizes educacionais, uma das questões ambientais, baseada na BNCC. A gente está seguindo algumas, relacionando algumas competências da BNCC. Primeiro, a competência 1, que fala sobre a valorização da vida. A competência 6, que também trata, quando você acha do princípio ético-social, que a gente tem de preservar, e a competência 7, juntamente com a competência 10. Todas essas quatro competências que eu estarei abordando, elas tratam sobre essa questão da preservação da vida, o valor da vida e da preservação do meio ambiente, como questão social, no lugar que o homem e nós estamos vivendo. Tanto na responsabilidade agora, como uma responsabilidade do futuro. E usar também a heurística do medo dos homens para conscientizar para essa educação ambiental. E o produto final da minha pesquisa, que eu tenho conversado com a minha orientadora, são basicamente cinema e educação ambiental. É uma das propostas. Mas, no nosso último encontro que a gente teve, a gente pensou, eu pensei em algumas coisas, e compartilhei com ela, ela gostou, então eu acrescentei aqui. Mas, até então, a gente tem pensado, é a apresentação ideológica. Travou o dele ou travou o meu, gente? Travou o dele mesmo, o áudio e a imagem. Tá. Vou esperar um segundinho. Despertar a questão do interesse dos jovens. Ética. Valdenilson, tá travando pra nós, viu? Travou pra nós. Se você quiser recuperar a sua fala final sobre a questão do cinema, por gentileza, porque travou pra nós. Não, a questão da fala final é... Na proposta da minha orientadora, no nosso último encontro, foi exatamente eu trabalhar, usar o filme, debates filmes, na escola, pra poder despertar o interesse do jovem pelo tema, aplicando por meio da filosofia. A gente tem alguns filmes que tratam sobre a devastação do planeta, a gente tem vários documentários que a gente está relacionando alguns que trabalham isso, essa traz essa consciência também. Então, possivelmente, esse será o material final. Mas, como eu disse, no final do nosso último encontro também, veio a possibilidade de eu criar uma revista. Tipo assim, criar o Mini Van Jonas, e esse Mini Van Jonas, ele falando, ensinando sobre a questão da sua visão ética, da responsabilidade, com a educação de crianças, de jovens, na escola, com material didático. Mas eu estou vendo que essa revista iria ter um gasto e, ultimamente, não temos condições de fazer isso. Eu sou um mestre que não tem um bolsa. Certo? Esse é o problema. Obrigado, é isso. Parabéns, viu, Valdenilson? Um trabalho instigante também, muito interessante. Esse autor eu conheço pouquíssimo, não é o autor que eu tenha estudado com a devida atenção ou com o devido tempo, enfim. Mas, parabéns. E o que eu queria que você contasse um pouco para nós, eu entendi que você tem o Jonas como seu referencial teórico, que ele vai tratar dessas categorias da responsabilidade, ter essa questão ambiental que você quer levantar, e aí usar o filme como um recurso para essas reflexões filosóficas. pelo menos foi esse o desenho que eu entendi do seu trabalho. A minha pergunta é se não seria interessante, talvez, fazer uma experiência de cineclube para você ter com seus estudantes um trabalho de uma experiência filosófica a partir dos filmes que te levem a trabalhar essas categorias do Jonas, né? Talvez você tivesse condição de mostrar para nós, professoras e professores de filosofia, um caminho de como conduzir um cineclube com esses filmes, por exemplo, e com essas categorias filosóficas. Então, um pouco pensar como é que você vai fazer essa relação entre esses filmes escolhidos e as categorias que você está trabalhando. Então, se você puder explorar em uns três minutinhos, acho que seria interessante para nós. A ideia é essa. A ideia é essa. Como é que a gente tem pensado? Mas a minha orientadora, uma das... Essa é a principal ideia que a gente está trabalhando? Nós vamos trabalhar com a amostra de filmes e documentários. E, a partir dessas amostras, fazer as exposições, relacionar essas exposições à conscientização. a ideia é desenvolver uma prática que o jovem entenda que ele é um dos principais, essa geração, ele é um dos principais responsável para que o futuro do meio ambiente seja preservado, para que as futuras gerações tenham onde habitar, pelo menos, uma vida mais saudável ou menos contaminada no ambiente menos poluído, pela tecnologia. Então, a ideia é a gente fazer a amostra de cinema, pegar recorde de cinema e produzir isso. Agora, relacionado, depois dessas amostras de cinema, a gente faz debate. relacionando o que Rã Jonas diz com o filme. É basicamente essa ideia que a gente tem pensado no primeiro produto do que a gente quer oferecer como algo prático para despertar esse interesse. Por quê? Eu tenho percebido que quando a gente trabalha na... Eu sou professor em uma escola particular aqui em Manaus, é uma rede do grupo Inspira, Escolas Idarinas. E... Há uma necessidade muito grande de a gente ter novos métodos de despertar o jovem para ter interesse. E a escola, nós sempre usamos a questão de filmes na escola, né? Assim, tem essa questão, a gente usa o nosso plano de aula para introduzir as nossas aulas. E isso, eu percebi que eles têm essa... O jovem tem essa facilidade quando você faz um recorte, te mostra de filme e, a partir dali, você relaciona aquela mostra com a aula que você está dando. Então, a partir disso, eu quis usar o filme para poder trazer, chamar como método para chamar o jovem para despertar interesse no assunto. Basicamente, essa é a ideia. Ótimo. E, Valdenilson, como a gente sempre tem o hábito de dar uns pitacos, tem o pessoal no Paraná, do grupo do professor Alessandro Reina, que trabalha filosofia e cinema, talvez fosse interessante você trazer para a sua discussão prática autores que já trabalhem com essa experiência filosófica a partir do cinema, do audiovisual, dos documentários. E o Alessandro é um colega nosso do Paraná, que já vem fazendo um trabalho bem interessante, Alessandro Reina. Porque eu acho que você vai precisar no seu trabalho algum referencial teórico nesse sentido. Penso, não sei o que a sua orientadora vai propor. Aqui na UFAM nós temos o professor Aldair. o Aldair é um mestre nessa área de usar o cinema e com certeza eu irei recorrer a ele também. E vou entrar em contato com esse Alessandro Reina aí também. É, ele é ótimo. Ele é super acessível. Então está ótimo. Parabéns, viu? Gostei muito da sua proposta de trabalho de pesquisa. Acho que vai ser uma contribuição bastante importante para nós filósofas e filósofos que estamos aqui lidando com o ensino. É bem legal.